Tem ele no meio aqui, ó, no centro também, ó, no meio. Também existe uma técnica de eu colocar esse lençol. Vamos dizer que é um exagero, mas é também o que existe. Ó, ponta com ponta. Também aqui, ponta com ponta. Depois que eu faço ponta com ponta, eu venho com a ponta de novo, ó, e desço. Venho por baixo. Por baixo. E por último, a última ponta. Tá aqui o que a gente quiser. Não precisa passar o braço em cima da cama. Pra volta eu faço isso aqui, ó. Coloquei ele só na minha cama. Eu vou dobrar a pontinha dele. Como que eu dobro? Como se fosse um envelope, ó. Puxo aqui, ó, puxo aqui, porque senão eu tô caminhando. Puxo aqui, vem pra cá. É errado amarrar a ponta? É extremamente errado. Por que eu não amarro? Por que no hospital público eu amarro, na verdade? Porque eu tenho um ex-sol. Por isso que eu amarro no hospital público, tá? Porque eu tenho um ex-sol. Mas, na verdade, não amarro. Você tem que fazer isso, ó. E deixar a cama, ó. Vem aqui. Puxo. E trago aqui, ó. Puxo aqui, faço o envelope, ó. Tá pra cá. Mesma coisa eu faço ali. E deixar a cama mais lisa, reta possível. Por que tem que ficar retinha? Pra, exatamente, evitar a úlcera por pressão. Xícara. Ok? Pra evitar a úlcera por pressão. Preciso deixar bem retinho. Então, vou fazer de novo aqui a dobradura pra vocês verem. Então, ó. O lençol está aqui dobradinho. Tá vendo? Ao contrário. Pra gente passar pra ela dobrar. E tudo isso é um motivo. Nada é por acaso. Por que eu não posso fazer isso aqui no hospital? Eu não posso fazer isso aqui. Jamais eu faço isso no hospital. Ok? Se eu faço isso no hospital, gente. Eu vou fazer com que as sujeiras fiquem, ó. No ar, flutuando. Por que eu não faço isso? Eu sacudo jamais dentro do hospital. Tá, ó. Ó. Ponta em ponta. Tá vendo? Aí vem de novo, ó. Ponta em ponta. Vem por baixo. Igual. Ó. Por baixo. Igual aqui, ó. Igual aí. E por último, mais uma ponta. Pra eu poder puxar. Puxei vocês. Pronto. É essa dobradinha. Faz isso. Isso. Vem aqui pra dar bem depois. Ó. É isso. Vou pegar a minha fronha. Tem fronha, né? Esse hospital é esse. Tem que... Tá ótimo, mas no Brasil. Não. Hospital de Florence. Ah, tá. Ó lá. Fronha. Né? Travesseiro. Toda fronha, toda travesseira tem essa parte aberta aqui. Não é isso? Essa parte aberta aqui, vocês acham que eu coloco? Tem a porta ali. Aberta pra cá ou pra lá? Pra lá. Por que pra lá? Porque... Não é de uma bactéria? Então, por quê? Estética. Estética. Só pra enchar. Então, quando é aberto, tem que ser aberto do lado contrário da porta. Igual você vai pra sua casa. Pra não aparecer. Fica bonitinho. Ah, porque vai entrar um ar e vai entrar... Não é por causa disso. Não. Fica do estético mesmo. E se você tivesse esse tempo todo pra poder dobrar essa salle e fazer isso. Fica bonitinho. Fica do estético. Ai, ai, ai. Chega lá, seu colega põe o pé na frente pra você tá empatando esse anjo. Essa cama aqui, gente. Essa cama, que cama é essa? Cama fechada. Fechada? Fechada. Por que fechada? Fala, o que que significa? Pense na leitoria. Cama fechada. Cama fechada significa que ele não tem paciente. Não existe ninguém enterrada nessa cama. Então eu posso enterrar numa marida, no seu José. Tá? Então, toma fechada desse jeito. Fechada. Cama aberta é quando eu pego isso aqui. Abro. E sempre pro lado da porta. Por quê? Pra facilitar a entrada do paciente. Ele vem aqui e entra, né? Mais fácil. Então, ó. Cama aberta é essa. Cama aberta significa que já tem paciente aqui dentro. Então, eu tô vendo o paciente, é porque o paciente pode ter feito exame, né? Foi fazer o raio-x. Foi tomar banho. Então, isso aqui é cama aberta. Significa que já tem alguém internado. Cama de operado. Pega mais uma pancinha. Cama de operado tem uma coisa que em toda a cama de operado tem. Chamada traçado. Cama de operado. Isso aqui se chama traçado. Pra que que serve pra traçado, ó? Pra facilitar, pra carregar o paciente. Pra movimentar ele. Então, por isso que cama de operado tem ele. Sempre tem. Aí vem cama de operado, né? Vai ter o traçado. Terminar aqui. Isso aqui é cama o quê? Fechada. Cama aberta. Cama de operado, ela fica assim, ó. Mas como fosse nível, ó. E, ó. Cama de operado. Vou fazer de novo, tá? Porque do lado que eu estou, não tem que fazer de novo. Vem aqui. Igual. Vem aqui. Posso ir veloz, ó. Não ir veloz. Tipo, igual lá pro outro lado, tá vendo? Vou fazer de novo. Não posso cruzar a cama. Ó. Ó. Até o final. Dobradinho. Bonitinho assim. Por que isso aqui é cama de operado? Porque tem traçado. Coloquei a roupita, o lençol dele, vamos dizer assim, né? A coxa dele aqui. Dobradinha. Pra como meu paciente vê. E olha como que fica fácil. Ó. Tampo as pernas dele. E por último eu venho e tronco dele. Pronto. E você é esperando o paciente? Ou já tem o paciente? Não, no caso eu acho que tá esperando o paciente aqui. Na verdade aqui já tem o paciente pré pra isso, né? Até mesmo, sempre quando você for entrar em qualquer lugar que tenha, tipo assim, ó. Centro cirúrgico ou mesmo clínica cirúrgica, você vai ver que as camas são desse jeito. Tem que ser desse jeito. Se não for, tá errado. Entendeu? É pra facilitar o nosso trabalho mesmo. Então, ó. Eu dobro aqui, ó. De novo. Dobra aqui. Dobra aqui. E puxo. Bom, aí o paciente deitou, você só desenrola, coloca nos pés dele e vem no tronco dele. Pronto. Entendeu? Só isso. Então esses são os tipos de cama que a gente viu. Então, fechada. Fechada tem paciente? Não. Aberta. Tem paciente? Tem. Cama de? Operada. Normalmente eu coloco o traçado do paciente ou que chegou a ser uma cirurgia ou o paciente tem dificuldade de andar, de se movimentar. Pra que coloco o traçado? Pra facilitar o meu trabalho. Pra movimentar o paciente. Tá lá, pra cá, pra dar um banho, pra movimentar mesmo, pra tirar ele daqui, colocar o lugar. Pra dar de posição. Ou na disposição. Tô só de certo pra isso. Moleza, né? Uhum. Tem dificuldade. Pro operado que vai chegar e pro que já tá na cama é a mesma coisa. É a mesma coisa. Deita você aqui pra mim, por favor. Eu? 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 Ela tá louca? Nossa. Ela tá meia louca. Já tá filmando e eu mandava a vinha. Deita aqui. Isso. Tira o tênis em que eu venço. Um pouquinho mais pra baixo, né? Só pra ficar mais... Só pra ficar mais fofo. Isso, tá bom. Vem você, pra cá. Isso, colhe bem. Vamos ver, né? Eu não susto aqui. Mô, pra você carregar o paciente e levantar ele, suas pernas tem que ficar, ó, elas tem que ficar levemente dobradas e afastadas. Você tem que fazer força, não com a sua cor unha, você tem que fazer força muito. Você tem que realmente, como se fosse cor de cocô, assim, ó, vai subir desse jeito, bem bonito. Vai pegar de um lado aqui, tá vendo aqui? É de verdade. É de verdade. Vai pegar aqui. Vai pegar aqui. Segundo lado. É errado pegar aqui. Na verdade, você tem que pegar também essa dobradura? Tem que pegar na dobradura, olha aqui, ó. Tá vendo aqui no canto? Se eu viesse de duas, quer ver? Vem aqui, essa aqui. Pode vir, gente. Não, exatamente isso que o povo faz errado, vai. Você tem que cruzar a mão. Uma vem aqui e outra vem aqui, ó, cruzando a mão. Vem, cruza a mão. Vai, segura aí uma assim, isso. Vamos cruzar a nossa mão. Quando eu for, eu falo assim, ó, tem que ser junto, se não for junto, não dá certo. Tem que ir, um, dois, três e já. Tá vendo? Quase a gente pega. Parece um papel. É facinho carregar alguém, três e quatro. Ou seja, se tem, na verdade, é ter paciência, né, pra levar o paciente. Se o paciente estiver grave, ela, no caso, ela tá até inconsciente, ela consegue levantar a cabeça dela. Se ela não tivesse, tem que ter alguém pra segurar a cabeça dela. Essa paciente não tá eternidade não. Tá ok? Então vem aqui, mais duas pessoas aqui e mais duas pessoas lá. Vamo lá. Se for homem é só um. Vai, meninos. É porque eu sou moleza. É porque eu sou moleza. Ai, é moleza. Esses dois aí tem que ser. Ó o certo, ó o certo. Tem que ser equipe. Um, dois, três, já. Vai lá, próximo. Vai lá, próximo, gente. Vai, meninas. Isso. Vai lá, meninas. Não, vai lá. Vai, deixa eu ir. Segura aqui, vai lá. Vocês, mais duas pessoas, por favor. Por favor, gente, vai lá. Não, pelo amor de Deus, participação vale ponto, hein. Na hora, já foi. Participação vale ponto. Na verdade, professora, os procedimentos mais tem que fazer o SAMU, né? Isso. Não precisa ser tão alto assim não, tá, gente? É bem baixinho, tá? A gente pensa que ela é pesada. A gente coloca a força real. Ela vai lá com o salão. 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 Ela vai lá com o desastre. Ela vai lá com o salão. Ou seja, vocês viram a facilidade? Não é difícil carregar ninguém. Na verdade, só é jeito. Eu vou testar com ele aí. Consegue. Consegue. Só tem a gente. Vamos ver se a gente sabe usar a técnica desse nome do salão. Me lendo. Porque na verdade... Para o salão, eu também subi para trocar o salão. Sim. Então, para o salão, a gente faz assim. A gente coloca o papel de lado, o ativando, aí depois vem o outro do salão, entendeu? Vocês estão rindo, mas a realidade é muito boa. É o topo dentro da mãe. 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 Eu tenho que chamar um parente, ó, você segura da cria, segura de lá, a gente faz um, dois, três. Verdade. Mas a gente coloca o papel de marca e tal, tem pacientes muito, muito grandes mesmo, bem gordinhos. Tem como ter pacientes que são... E assim, não é só de gordura negente, que é mágoa, mas é pesado. Então, você tem que conseguir todo... Tem todo o jeito para pegar, para você não ferrar a sua coluna também. E carregar todo dia paciente, é foda. Os doutor pedidos são os melhores para colocar na cama.